Ela tá aqui com a gente, nossa nutricionista Fernandinha Paulucci. Bem-vinda! Tudo bem? É bom vir pro programa especial, né? É gostoso, né? Esse clima de festa é tudo de bom. Eu sei que você gosta também. Eu já fiz um do aniversário de São Paulo. Você já deve ter feito vários férios nesses anos aí junto com a gente. Hoje a gente escolheu um tema muito legal, que é o café, que também é uma paixão. Aqui em São Paulo, uma grande paixão, né? O paulistano, paulista tem mania, assim, tudo é o cafezinho. Tanto que você anda pela cidade, você só encontra cafezinho, né? É, hoje a gente é o maior produtor, né? De café, exportador de café. Ah, é? Então a gente tem uma grande produção. Então eu acho que também venda aqui, né? Produz aqui, consome mais aqui também. E aí a gente vai entender algumas propriedades, porque tem muita coisa bacana que as pessoas não têm a menor ideia, né? É, não fazem ideia. Vamos lá, por onde você quer começar, Fê? Daqui a pouco tem receita também, a gente vai fazer brinque, né? É, vamos falar um pouquinho dos tipos. Então hoje a gente encontra, né? Na forma de pó, que a gente pode coar ou no coador de tecido ou no de papel, tá? A gente tem a forma do café, que é gourmet, que ele tem um aroma diferenciado. A gente tem o café, que ele é aromatizado, então ele tem notas de amêndoa, chocolate, vanila, né? A gente tem o solúvel, que tá aqui, que é esse cafezinho que a gente só dilui na água quente e ele já tá pronto, tá? Então a gente tem mais basicamente esses cafés. As apresentações, né? As apresentações. A gente tem o café orgânico, então ele é um café que ele é livre, né? De pesticidas, a forma como ele é cultivado, né? Não vai fertilizantes químicos. Então hoje a gente tem uma gama de diferentes tipos de café, né? Mas a gente tem só dois tipos de espécie, que é a robusta e a arábica. Acho que a gente tem um ilustre pra mostrar. Vamos colocar na tela pro pessoal e você vai contando pra gente. Olha lá. Isso aí é a molécula? A molécula de adenosina e cafeína. Que legal, Fê! Então, elas têm... Na verdade, a cafeína, ela vai bloquear, né? Então ela entra no receptor de adenosina e acaba bloqueando e acaba... Que o nosso sistema nervoso acaba produzindo mais dopamina e noraepinefrina. Por isso que as pessoas... Ficam mais ativas. Mais ativas. Então a dopamina, o que ela faz? Ela te dá foco, ela te dá atenção, né? Ela melhora teu processo de aprendizado, cognição. E a gente pode dizer que por isso também é um pouco viciante? Viciante, exato. Tá. E aí a noraepinefrina, ela vai ativar adrenal, produzindo mais cortisol e adrenalina. Então, a cafeína, ela ativa o sistema nervoso, né? Com essa ativação do sistema nervoso, por isso que é tão utilizado antes de treino e também na oxidação de gordura. Porque toda vez que você tiver que ativar o teu sistema, o teu metabolismo, você vai ter que tirar a energia de algum lugar. E no caso, a cafeína, ela ativa o tecido adiposo. Tá. Então libera mais ácidos graxos e consegue transformar isso em energia. Ai, que coisa boa. Então o café é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Você ia comentar dos dois tipos, até pra gente entender se os dois são bem-vindos. Aí vamos supor, o café solúvel, ele vem mais da espécie robusta, tá? Ele tem determinadas características que combinam mais pra fazer o solúvel. Já o arábico, ele vai mais pro gourmet, porque ele tem uma nota mais doce. Então tem gente que nem adoça esse tipo de café. Tá, mas todos eles, a gente vai colocar na tela então propriedades do solúvel, pra já começar por ele. Todos eles preservam essa parte importante de metabolismo e da própria cafeína, como a gente viu no VT, que consegue melhorar essa parte da gordura. Então vamos supor, aqui os cafés, então o grão ele tem um percentual de café, que é esse que a gente tá mostrando aí, tá? E aí quando a gente vai transformando ele em pó, vai mudando os teores de cafeína. Então vamos supor, esse em pó aqui, quando passa pelo coador, independente se é de pano ou se é de papel, ele tem em torno de 150 a 300 miligramas de cafeína. Já o expresso que a gente toma, que vem na cápsula, né, ou a gente faz em casa, ele tem em torno de 90 a 200 miligramas. Então existe esse tipo de variação. A cafeína, ela é termoestável, então assim, mesmo com a torra, você não perde ela. O que a gente perde? Os antioxidantes que tem no café. Então a gente degrada aminoácido, polissacarídeo, ácidos graxos, e essa degradação que dá o aroma no café. Então esse café que chega pra gente, pra gente fazer coado e tal, em casa, quentinho de manhã, ele não vem com todas essas propriedades. É, não vem com todas as propriedades, as propriedades estão no grão. No grão, depois que... No grão, naquele grão vermelhinho ou verdinho, certo? E aí ele é rico em ácido clorogênico, que tem uma baita ação antioxidante. Quando a gente torra e ele fica assim, aí a gente deixa só a cafeína. Ah, entendi. E aí, conforme vai processando cada vez mais, que vai degradando, então, os aminoácidos, polissacarídeos, e qualquer outro que eu comentei, ácido graxos, polissacarídeos e os aminoácidos que ele tem. Isso mesmo. Agora, café tem caloria? Então, o café não tem caloria, né? É muito... Não é significativa. Tá, mas vai contar caloria se você adicionar açúcares. Tá, que é hoje o que vocês vêm com... Você pode piorar a qualidade dele se você usar um adoçante de péssima qualidade. Tá, mas ele mesmo não tem caloria. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, como ele não tem caloria e ele te desperta, né? E tem essa ação da dopamina, então tem um poder viciante. Então, a gente vai usando várias vezes no dia. E isso, né, a gente acaba causando uma sobrecarga, porque a gente precisa detoxificar essa cafeína, né? Degradar isso dentro do nosso organismo, né? Mudar. Tem pessoas que são metabolizadoras lentas, ou seja, elas não têm uma enzima que metaboliza com uma rapidez, que deveria ser metabolizado. Então, essas pessoas com uma xicrinha já ficam em alerta, tipo eu. Então, se eu tomar duas, três, eu já vai ter taquicardia, vai ter crise de ansiedade. Em vez de dar foco, te deixa meio... Olha, que interessante isso. É, ligadona. Mesmo se for esse coado, que a gente acha até que é um café mais leve, enfim, não tão concentrado. Não, ele tem mais cafeína. Ele tem mais cafeína, né? Tem mais cafeína. Do que esse, é verdade. Do que o Expresso. Do que o Expresso. E o Solúvel? Vamos falar de um a um? O Solúvel tem menos. Vamos colocar na tela. Solúvel primeiro, então. Olha lá, a gente tem as características separadinhas, até pra você poder fotografar, se você quiser, e ficar com as informações. Café Solúvel, vamos ver. Então, o Café Solúvel, o que que eles fazem? Depois da moagem, eles colocam numa água bem quente, e aí eles fazem a liofilização. Então, ele vira um pozinho, que é isso daqui. Forma os gruminhos, e aí depois você pode reconstituir ele na água. Então, ele tem um teor menor, sim, de cafeína. De cafeína. E que coisa, né, café... Aí eu ia te perguntar, não tá aqui o café descafeinado? Ah, tá. Gente, o café descafeinado, ele tem em torno de 97% menos de cafeína. Então, sobra 3, 4, 5% de cafeína, mas ele ainda tem. Ainda tem, porque é café em si, mas que também passou por um processo. É, passou pelo mesmo processo. Então, ele passou por um processo de solventes. Pra tirar essa cafeína. Então, assim, eles dizem que o solvente é mais natural. Mas, assim, toda vez que você processa muito, você acaba utilizando algo muito industrializado. Pois é, então ele é o mais industrializado de todos. É, ele é o mais industrializado, então eu não aconselho. O café descafeinado. Agora, minha diretora quer saber o seguinte. Se o café pode fazer mal pro estômago, você acorda, então você tá em jejum, e aí você toma um cafezinho. Então, o que que acontece? Como eu falei que tem pessoas que tem o metabolismo mais lento pra degradar a cafeína, o que que acontece? Quando você toma, pra algumas pessoas, ela pode já ter uma ação nociva. Então, vamos supor, eu que sou metabolizadora lenta, se eu tomar um café 2, já vai me dar uma sensação de gastrite. Entendi. Porque é vasoconstritora. É vasoconstritora e também aumenta a produção de suco gástrico, de pepsina. Entendi. Então, me dá aquela sensação meio estranha no estômago. Não chega comida, mas chega o café. Exatamente. Então, eu não tenho dor de estômago, mas às vezes eu fico com uma sensação ruim se eu chegar a tomar algo que tenha cafeína. Entendi. Então, isso aí vai depender de cada um. De cada um. Isso é bem pessoal. Mas, lógico, uma pessoa que toma em excesso, uma hora vai aparecer a conta. Antes da gente ir pro próximo, a gente vai fazer dois drinks daqui a pouco, super legais. Aquela brincadeira do brasileiro do café com leite. É legal ou não é legal? De fato, o café combina com o leite ou o café não combina com o leite? Não, ele combina, fica delicioso, super palatável. Mas a gente pode usar um leite de amêndo, um leite de coco. Tá. O que eu acho, né? O café, ele tem uma ação hipoglicemiante. E aí a gente tem o leite, que por mais que ele tenha proteína, ele tem uma ação insulinotrópica. Então, a chance quando você toma o café com leite, dele saciar você, é muito pequena. Entendi. Ele dá uma falsa sensação de saciedade, depois você sente muita fome. Então, eu não acho que é uma combinação interessante logo de manhã. Pode ser o café? Pode. Entendeu? Mas, jura que ele é insulinizante? É, a proteína do leite. Mas o café também? O café, ele tem ação hipoglicemiente. Então, se eu elevo a insulina e o outro eu ajudo a roubar o açúcar do sangue, o que vai acontecer? Vou sentir fome mais rápido. Boa. Tava aqui tentando ligar uma coisa na outra, agora sim. Mas essa informação é interessante, as pessoas têm a menor ideia disso. Eu quis perguntar, porque é o clássico, né? É. O café com leite e tal. Então, assim, se for fazer uma mistura, faça esses drinks aqui de café que você vai ensinar. Tudo de bom pra tomar de manhã. Isso. Café da manhã. Bem gostosinho. Então, pro próximo. Eu acho que na tela vai entrar aí. Ai, que lindas fotos. Essas meninas arrasam, gente. Café aromatizado. Então, o café aromatizado é aquele que tem as notas de vanila, tem umas notas de cacau, de amêndoa. É aquele ali? Isso. Eu trouxe dois tipos. Eu trouxe um com nota de laranja. Ai, já senti. Então, eu acho que só sai a hora que você aquece. Eu não sei se no grão a gente consegue perceber. Ah, consegue. Perceber. Nossa, nossa, perfumadíssimo. E o outro? O outro é o tradicional, é o arábica, que é mais doce. Mais doce. Tá. Deixa eu ver. Que universo lindo esse do café, né? É diferente. Que máximo. A gente não para pra... Não, e a torra também, você tem vários níveis de torra. Quanto mais torrado, mais amargo também. Tem tudo isso, né? Agora, tem... A gente pode usar essa regrinha também. Ah, e quanto mais nananã, melhor ele vai fazer pro nosso organismo. Ou vai ser um termogênico, enfim, mais eficiente, quando a gente pensa no lance da gordura e do treino que você comentou. É, vamos pensar assim, a cafeína sempre vai ter ação sobre a gordura. Você tem que ver, será que você se adequa a esse tipo de estímulo? Tá. Entendeu? Porque quando a gente libera a norepinefrina, a gente ativa a adrenalina e cortisol. Essas pessoas que tomam vários cafezinhos ao longo do dia, aumentando o cortisol, depois elas ganham uma gordura visceral, que elas não sabem de onde vem. Que às vezes é do café. E você tem um aumento dos níveis de estresse por conta disso, entendeu? Entendi. Então, aí o que acontece? Você toma o café, você fica super ativo. Quando passa o efeito da cafeína, você fica fadigado. E você vai lá e toma outro. Então, você fica o tempo inteiro dando esse estímulo e depois fadiga. Estímulo e fadiga. E aí, isso piora o teu estresse ao longo do dia. Porque você não toma só café. Você trabalha o dia todo, você treina. Às vezes, dorme mal. Sim. E vários cafezinhos, se você não metabolizar bem essa cafeína, ela vai sobrecarregar e vai interferir no sono. Você pode dormir, mas você não entra no sono REM. Que é o sono reparador. Que é o reparador. Não, gente. Não é assim. Tem que adequar as quantidades. Ah, café tudo de bom, vai tomando. Tem que conversar com... Tem que ter orientação até para o café. Tem, tem, tem. O aromatizado, ele é o mesmo que gourmet ou não? Então, o aromatizado, ele tem o toque de vanila. Isso não quer dizer que ele é mais doce. Ele pode ser da espécie robusta. Tá. Já o gourmet, ele é o mais adocicado mesmo. Ele é mais doce. Mais docinho. Isso. Ele é mais doce. Então, vamos para o próximo. Olha lá. Café orgânico. Essa é a sua indicação? É. O café orgânico, então, é aquela produção na lavoura sem pesticida, sem fertilizante químico, né? Sem nenhum tipo de agrotóxico. Sim, é a melhor versão. É a melhor versão. É a melhor versão. E muda o sabor, né? Muda o sabor também. É outro sabor. Tem algum orgânico? Na verdade, olhando, eles são... Iguais. Iguais, né? São iguais os grãos. E a versão orgânico também tem o que você coloca para fazer coado, também tem a versão solúvel. Tem todas as outras. A diferença é que ele é 100% orgânico. É. Então, é o que você recomendaria. É, o orgânico é melhor mesmo. Tem mais, Glaucia? Antes da gente fazer nossas receitinhas, aí vamos para o drink, porque o negócio é muito bom aqui, gente. Pelo amor, você vai fazer dois. Olha, chique isso. Vamos lá. Eu trouxe uma versão de pré-treino e um cappuccino que seja funcional. Ai, que gostoso um cappuccino. Ai, shake pré-treino. Olha lá. Dica da nossa nutricionista. 200 ml de leite de coco, uma colher de sobremesa de pasta de amendoim, uma colher de sobremesa de café solúvel e meio copo de proteína vegetal de vanila. Que é uma proteína... É, só proteína vegetal, é isso aí. Vamos lá. Vamos. Que delícia isso. Vamos colocar 200 ml. Aí, eu me lembro que uma vez você já veio falar sobre isso aqui, foi até comecinho do ano passado, que a gente estava falando de pré-treino, coisa e tal, e aí existe também aquele, o tipo de treino com o tipo da pessoa. Eu me lembro que você comentou, ai, quem tem mais músculo, o ideal é isso e tal. Esse aqui é para todo mundo ou é para quem vai pegar pesado? Se não pegar pesado, engorda. Não, esse dá para... Esse dá. Esse dá para todo mundo, sim. Tá. Porque também tem a proteína. Tem, é, não, esse está tranquilo. Esse dá para todo mundo. Então tá. É que os outros, quando eu trouxe, eu trouxe com fontes de carboidrato. Sim. Então aí já não é para todo mundo as fontes de carboidrato. Aqui você está colocando gordura boa. Isso. O termogênico, que é o café, e a proteína, que é a proteína vegetal. Isso, então segura a carga glicêmica. Não é o whey. Não é o whey, é a proteína vegetal. É a proteína vegetal. Tá. Aí. Espachito. Eu li copo rapidinho. Não é meio copo, não é scoop, porque a gente está falando da medida de... Uma medida das proteínas. É isso. Obrigada, diretora. Eu vi rapidinho, sabe, quando você passa o olho assim? Não é copo. É scoop, que é a medidinha que vem dessas proteínas aí. Olha que bonito isso. Toca, olha só. E ó, daqui a pouquinho, que eu vou guardar para o final, e nós não temos aqui, mas eu acho que a gente tem imagem, nós vamos falar do café verde. Ai, legal. Vamos falar. Nós vamos fechar com o café verde. Nossa, mas o aroma disso aqui é... É muito gostoso. É muito gostosa essa combinação. Nossa. Essa é muito boa. Nossa, que coisa diferente. Bom, ele não é um café. Não vai ter sabor de café. Mas é um shake... É uma mistura. Ele fica só com o aromazinho de café. Que vai bem pouquinho. Gente, se você coloca um agar-agar e deixa ele ficar durinho, vira uma sobremesa. Ela já quer fazer um... É, não, já vira, né? É um potinho que daí faz carregar. Vem cá, ali. Vem. Vem. Vem provar. Eu aproveito nesses programas especiais, que eu tenho essa minha baby. Ela vem experimentar tudo. Todo dia eu gosto de botar ela quando ela está aqui comigo. Deixa eu ser, dá beijinho. Hum, você está treinando pesado. Experimenta esse negócio. Dá um mic. A Lígia... Quantos quilos você emagreceu, minha amiga? Aí eu adoro as minhas meninas. Você emagreceu um monte. Então, eu não sei o exato quanto eu estava pesando antes. Mas agora faltam dois quilos para eu chegar na minha meta. Aí ela põe lá que ela está correndo. Está fazendo lasanha de berinjela. Não, não. É uma máxima feita. Cara, uma hora a gente converte as pessoas. Não, não. Ai, gente. Lasanha de berinjela. Experimenta aí. Se você gostar, já fica para o seu pré-treino. Porque ela pega pesado, gente. Ela vai lá pesteira, ó. Vamos combinar de fazer nossas corridinhas. Eu dou mó apoio para as minhas meninas. Você sabe que eu tenho um objetivo esse ano, né? A Glaucia, minha diretora, vai virar low carb. Ela é magrinha. Ela vai falar... Não, não. A Glaucia é, mas ela briga comigo que não... Que tem coisas, né? Que assim, tem comida que ela fala... Carol, mas como você não come tal coisa? Eu falo, não. Você vai virar um dia low carb. Você vai me entender. Não é bom isso aí? É bom. É bom. Eu só senti falta de um adoçante. Porque eu adoro... É, porque... Adoro doce. Bem lembrado. Eu, para mim, o palavra... Vai na boa. Que recurso a gente utiliza quando as pessoas sentem falta? A gente pode usar um pouquinho de xilitol. Tá. O xilitol. O xilitol é menos pior. Porque se a gente começar a colocar açúcar de coco, ele é um adoçante nutritivo, né? Então vai gerar caloria, vai aumentar... Tá. Aumento de açúcar no sangue e tal. E antes do treino não é o foco. Tá. Tá. Então, xilitolzinho, aí você garante o sabor perfeitor. É. Antes do treino não dá para colocar carboidrato de alto índice glicêmico se você quer emagrecer. Entendeu? Boa. Então aqui tem gordura boa que vai gerar energia aqui do treino. Exato, exato. Muito bom. Obrigada. Obrigada, lindona. Que história é essa de café verde? Eu tô sabendo que é um negócio assim, que é bomba, né? É bacana. É. Então o café verde a gente usa na forma manipulada, tem um consultório. Ele é rico em ácido clorogênico. Esses ácidos, né, eles têm uma superação antioxidante. Então a gente usa quando a pessoa realmente tá em estresse e tem uma ação anti-age. A gente usa para mobilizar mais gordura mesmo do tecido adiposo, para ajudar no processo de emagrecimento, associado, né, à alimentação adequada, uma dieta um pouco mais hipocalórica, né, ajustada ao paciente. Então realmente ele tem esse poder. Ação antioxidante, anti-age e para emagrecimento mesmo. Então o ideal é a cápsula é manipulada, cada um vai ter a sua quantidade. Exatamente. Porque não é porque é ácido clorogênico, café verde, ele também tem ação estimulante. Então se eu usar em doses muito altas ou se eu usar em horários tipo 6 da tarde, para algumas pessoas vai perturbar, prejudicar o sono. Hum, entendi. Então a gente usa para emagrecimento, mas tem os horários adequados, a dose adequada, associada à alimentação. E pode ter outras coisas nessa cápsula ou esse é um elemento que acaba roubando? Pode ter outras coisas. E aí a gente, o que a gente usa, né, como a cafeína, o ácido clorogênico, ele ajuda a mobilizar esses ácidos graxos, a gente pega e acrescenta cofatores mitocondriais. Para que esse ácido graxo realmente seja queimado, né, dentro da mitocôndria e transformado em energia. E o que que é que é essas coisas mitocondriais? É organela que queima a nossa energia. E aí, não, não, isso sim. A gente estudou no colégio. Os cofatores são enzimas, eles vão potencializar. É como se a gente colocasse um aditivo ali. São ali os princípios ativos ali, para dar uma turbinada. Ó, começar o ano com essas dicas, muito bom. Vamos lá. A gente vai então para o caputino, já passei para vocês a receita. Tá, o caputino basicamente, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mistura, primeiro dos secos, tá? Então a gente vai, essa colherinha não, essa aqui de sobremesa. A gente vai colocar, né, o cacau. Esse aí é para ser feliz, daí não tem nada a ver com treino, com nada, mas aí é para você ser feliz. Aí a gente vai usar o café, toda uma medidinha de sobremesa. Tá, aqui esse é o solúvel. Isso. Aí a gente vai usar o açúcar de coco, que já está na quantidade. Poderia ser o xilitol? É, o açúcar de coco, ele vai dar aquele sabor de caramelo que o caputino industrializado tem. Entendi. Então assim, a gente melhora a concentração dele, aí a gente coloca um pouquinho de bicarbonato, tá? E se você quiser que ele fique mais cremoso, aí você usa um pouquinho de colágeno em pó sem sabor. Também nessa mistura aqui, tá? E aí o ideal para que ele fique cremoso é que você coloque realmente o leite, né, de castanha quentinho. Pode ser leite de coco também. Então ele vai precisar bater mesmo. É, não. É tranquilinho. Assim, para as pessoas que gostam bem quentinho, mas... É, ele precisa estar quentinho para que ele consiga ficar cremoso, tá? Olha que legal. E aí a gente mistura. Hoje já tem aqueles batedores, né, para café, essas coisinhas, e aí você vai dissolvendo. Dissolvendo. Então quando você coloca com o batedor, né, e o leitinho de castanha quente, ele ganha a cremosidade por conta do bicarbonato e do colágeno. Legal. Então o bicarbonato aí vai deixar mais que não, igualzinho, igualzinho. E a gente comentou, perguntei há pouco do açúcar de coco se valeria a pena troca pelo xilitol, é um açúcar considerado muito bom. Mais natural. Ele é extraído das flores do coco. Mas é açúcar? É um açúcar. Ele tem um pouco menos de caloria e o índice glicêmico um pouco menor. Porém? Mas a gente tem que consumir também de forma moderada. Aqui eu falo que é funcional porque a gente não tem proteínas de difícil digestão, proteínas alérgicas, a gente está usando um leitinho de castanha e pode ser um leite de coco, para quem também tem alergia a castanha. Tá. Tá? Falo também que ele é funcional porque tem colágeno, né, a gente não está usando um achocolatado, é cacau mesmo. Entendeu? Então são coisas que diferenciam daquele industrializado que a gente adora, cremoso. Pior é aquele que ainda está aqui. Ele vai ganhar a mesma cremosidade, só que aí você não vai ter conservantes, aditivos, gorduras. Olha. Tá? Nossa, o cheirinho... Olha que delícia. Vem, Carica. Olha que legal aqui, ó. Isso porque o leite não está quente, se ele ficasse quente. Ó, as bolhinhas de... Não sei se dá para ver aqui, eu vou achar mais um pouquinho. Ó, as bolhinhas de caputino, igualzinho. É. Isso é danada, hein? Vamos ver. Vamos ver. Ficou docinho, né? É, ele tem um amarginho do final que eu curto. É muito bom. Tem um açúcar de coco também. É o... Dá um caramelo. É caputino. É caputino. Que isso! Que bacana! E hoje já tem algumas marcas pegando esses leites vegetais, liofilizando e vendendo a preparação já pronta. Então... Com esses ingredientes. Com esses ingredientes naturais. Que legal, Fê. Muito bom saber. Olha, eu só posso te agradecer sempre que ela vem a uma aula. Uma delícia, né? Nesse programa especial, tem tantas informações importantes. Converse sempre com o seu médico, com a sua nutricionista. Olha quanta orientação legal a gente pode ter, que vai juntar aí um prazer com um hábito saudável, né? E a dica é consumir de forma moderada, se auto-observar pra ver como você se sente com o consumo do café, né? E buscar sempre um nutricionista pra saber as quantidades que serão mais adequadas. Hoje já tem teste genético que faz isso. Que me mostra se você é metabolizador lento, né? Ou acelerado pra cafeína. Muito bom. Quem quiser saber mais, tem que seguir, né? Se ainda não segue a Fê, vai lá no Insta, arroba Fê Paulute Nutri. Tudo junto, arroba Fê Paulute Nutri. Vou deixar um telefone pra vocês. Consultório, né? Isso. 2387-9006. 2387-9006. Pra quem quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, minha amiga, um beijo. Obrigada. Tudo de bom pra você nesse super ano. Tchau. 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 Tchau.